E quando você me quiser E quando resolver me amar Será que vou acreditar? Será que vou? Não sei Já abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer E de quem não viu E o meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã E quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão E eu sou seu fã E quando você me quiser E quando resolver me amar Será que vou acreditar? Será que vou? Não sei E já abri meu coração E você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu E o meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Que quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão E eu sou seu fã E eu sou seu fã Menina, eu sou teu fã E eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Para meu patrão, sei o que você fez Para meu patrão, sei o que você fez E sei que você quer voltar E quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar E não tenha medo da sorte E ela não vai castigar E quem ama sempre perdoa Por isso eu perdoa O frio da madrugada E quem ama sempre perdoa E quem ama sempre perdoa E quem ama sempre perdoa Por isso eu perdoa Por isso eu perdoa E quem ama sempre perdoa Esse amor Nada mais importa A vida pede a ação Vamos mês Vamos, meu patrão Bora, Marcio e Guidal Tomando aquela cerveja gelada Em Porto Ferreira Gelido Barsantana de Bonfim de Pirabaia Os meninos da Rádio Calbolsas Juliano e Rodrigo A galera do Maranhão Vindo nosso CD também Chama! O nome dele é Vaqueiro Produções Se não fosse pelos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse o nosso casamento Só o desquite poderia resolver Agora eu não quero porque penso nas crianças Eles não tiveram a culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham trauma nessa vida E evitar um futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor E camas separadas E beijos sem calor E camas separadas Fim do nosso amor E camas separadas E beijos sem calor E camas separadas Vim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separada Dormir em camas separadas E camas separadas E beijos sem calor E camas separadas E camas separadas Fim do nosso amor Fim do nosso amor Através do seu olhar Eu tinha feito anos para o nosso amor E me doía ver ele acabar Pois sei que você não me ama mais Pois sei que o prazer já não te satisfaz Eu sei que o amor já não tem mais sabor E o que sobrou foram só cinzas desse mal de amor Eu fiz de tudo pra ser seu amor Mas se em dia não tinha calor E tudo aquilo que eu diria foi bom E não passou de uma cor de batom Pois sei que você não me ama mais Pois sei que o prazer já não te satisfaz Pois sei que o amor já não tem mais sabor E o que sobrou foram só cinzas desse mal de amor Eu sei que você não me ama mais Eu sei que o prazer já não te satisfaz Pois sei que o prazer já não te satisfaz Pois sei que o amor já não tem mais sabor E o que sobrou foram só cinzas desse mal de amor E o que sobrou foram só cinzas do meu amor Bora, meu patrão seco CD's Bora sim, a celeste mais estilizada do Brasil Bora sim, menininho Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Vai descobrir que ele é só ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado E aí não realiza suas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Vai descobrir que ele é só ilusão Que ninguém faz amor como você queria Aí você vai ver que não vai te dar Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Que te deixa na mão depois de ter trançado E aí não realiza suas fantasias Agora sim E aí Que te deixa na mão depois de ter trançado E aí 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 Não falei o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tomei meu lembro por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Só eu sei Só eu sei a dor amarga que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Se aqueles que me condenam tivessem agora O amor da sua vida nos braços de outro Seria um embria a mais no mundo apagar Eu não pensaria em me condenar E sofrer assim como eu Quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Beija Tomei meu lembro por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Só eu sei a dor amarga que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Se aqueles que me condenam tivessem agora Ou o amor da sua vida nos braços de outro Seria um embria a mais no mundo apagar Eu não pensaria em me condenar E sofrer assim como eu Quase louco Quase louco E sofrer assim como eu De momento Sei que meu amor Não vai voltar mais E eu tinha alguém Que queria me amar Que queria cuidar de mim Estou sozinho no meu quarto Estou sofrendo de amor Estou morrendo apaixonado Me salva por favor Não aguento mais chorar De solidão Estou sozinho no meu coração Estou sozinho no meu quarto Estou sozinho no meu quarto Estou sofrendo perturbado Estou te esperando Leitado na minha cama Estou sozinho no meu quarto Estou sozinho no meu quarto Estou sofrendo de amor Estou sozinho no meu quarto Estou sofrendo de amor Estou sozinho no meu quarto Estou mais chorar de solidão Estou sozinho no meu quarto Sofrendo, apaixonado, estou te esperando Deitado na minha cama, pois sei que você vai me perdoar Pois saiba que pra sempre eu vou te amar E que sempre vai querer cuidar de mim Pois saiba que no meu coração você está E espero um dia você voltar Dentro desse quadro pra gente se amar Pois saiba que pra sempre eu vou te amar E que sempre vai querer cuidar de mim Pois saiba que no meu coração você está Espero nesse quadro você voltar Tô doidinho pra querer te amar Bora céu Atualize seu pendrive Baixe os melhores lançamentos do mês Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp Dezenove nove nove cinco vinte e sete Neia cinco noventa Ou se quiser enviaremos para todo o Brasil Faça o pendrive do jeito que você gosta Aqui, aqui é moral Aqui é seco cd ponto net E aí E aí E aí